Na parte 1, vimos os desafios dos gestores de sistema de saúde a tentar fazer funcionar as aplicações de saúde digital para os seus programas de saúde e deixámos a Lúcia e o Isaac tendo dificuldades para fazer as suas aplicações trocarem dados. Agora, na parte 2, vamos ver a forma como Lúcia e Isaac inicialmente tentam resolver este desafio de intercâmbio de dados, mas enfrentam problemas como esta abordagem mais tarde. Ao falar com a equipa de programação do Ministério, Isaac e Lucy descobrem que podem integrar diretamente as duas aplicações, DHIS2 e OpenLMS, para permitir a comunicação de dados. Eles explicam que, para integrar as duas aplicações, têm de escrever código personalizado entre as aplicações para traduzir os dados que estão a ser descritos por cada aplicação, usando uma ligação bidirecional. Isto parece uma boa estratégia para resolver este simples caso de uso. No entanto, Isaac não se limita a gerir a imunização, mas todos os programas de saúde do seu distrito, muitos dos quais são suportados pelas suas próprias aplicações, que poderiam beneficiar de comunicar entre si. E Lucy não trabalha apenas neste distrito, mas gera todo o Programa de Imunização Nacional e ela precisa que outras aplicações dos distritos sejam capazes de comunicar também. Então, Lucy e Isaac perguntam à equipa de programação sobre integrar as suas outras aplicações. Ao trabalhar com a equipa na integração do conjunto maior de aplicações, encontram novos desafios. Quando ligaram apenas duas das suas aplicações, o OpenLMIS e o DHIS2, precisavam apenas de uma ligação bidirecional para trocar dados. Por isso, o custo era baixo. No entanto, o problema agrava-se quando se adicionam mais aplicações. Quando adicionaram um quarto sistema, precisam de manter seis ligações bidirecionais e um quinto requer dez. Se uma aplicação mudar, todas as outras aplicações precisam de mudar também. Uma vez que agora estão ligadas, isto é extremamente caro e rapidamente consumirá todo o orçamento que disponhem. Por que é que o custo e a complexidade aumentam tão significativamente com cada aplicação adicional? A equipa de programação explica que isto se deve a um problema conhecido como o problema do custo quadrático. Com o nome do conceito matemático que ilustram aqui. O número de ligações bidirecionais aumenta de forma quadrática, não linear, com cada integração de uma nova aplicação. Quando há um país com tantos sistemas como o Nessa, no momento em que forem necessárias mais de três aplicações, o custo e a complexidade aumentam muito mais depressa que o número de aplicações de saúde digital que está a tentar ligar. Tem de ver uma maneira melhor. A integração não é sustentável. Escrever software para ligar as aplicações ou integração pode permitir ligar as aplicações, mas ainda assim haverá o problema do custo quadrático.